Matheus Ramalho é cadete aviador da Força Aérea Brasileira. Seu pai e irmão também fazem parte da FAB. E seu sonho de criança se tornou realidade há dois anos, quando ele entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR. Desde pequeno, sou fascinado por aviação, sempre ia visitar eles nas bases e tal. Então acompanhava, via de perto as aeronaves. No dia em que se relembra o primeiro voo do 14 Bis na França, em 1906, comemoramos aqui no Brasil o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Em Brasília, as homenagens foram na base aérea. No céu, um espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. No chão, a imposição da Ordem do Mérito Aeronáutico, que é a mais importante condecoração da FAB. Em todo o país e até no exterior, 505 pessoas foram agraciadas. São civis e militares que se destacaram no exercício de sua profissão ou pelo serviço prestado ao país. No discurso, o comandante da aeronáutica destacou a importância dos aviadores. Já são 112 anos desde que Santos Dumont deu o primeiro passo para a aviação mundial. De lá para cá, muito já se avançou. O KC-390, apresentado hoje em Brasília, é a última inovação brasileira. O avião multimissão é o maior já produzido na América Latina e foi desenvolvido pela Embraer para atender às necessidades da FAB. Ele pode transportar até 26 toneladas e opera em pistas danificadas ou até mesmo não pavimentadas. Além de cumprir todas aquelas missões que já foram definidas de transporte de carga, transporte de tropa, transporte de equipamento, abastecimento de voo, ela tem uma economia muito maior pela sua qualidade e uma performance superior ao que ela sucede. O presidente Michel Temer participou da cerimônia da Força Aérea Brasileira. Ele também conheceu de perto o avião KC-390. No Twitter, Michel Temer cumprimentou os membros da Força Aérea Brasileira. A quem chamou de incansáveis defensores da pátria e da soberania, bem como do desenvolvimento científico e tecnológico e do bem-estar dos brasileiros. E aí A CIDADE NO BRASIL